Eu gosto mais de vir de bicicleta para a escola por muitas razões. Não polui o ambiente, é muito divertido. Eu prefiro ir de bicicleta. No carro eu vou sozinha e não tenho companhia dos meus amigos. Andar de bicicleta é muito fixe! O Ciclo ao Espereço é um dos nossos projetos de mobilidade escolar. Um projeto que acarinhamos muito, porque tem-se revelado um enorme sucesso entre a pecanada, entre os jovens, que se divertem imenso no percurso de casa para a escola e no percurso de escola para casa. É uma forma do município de Braga promover a mobilidade sustentável, descarbonizada. Faz praticamente tudo do autocarro, paragens, só que é de bicicletas. Tem monitores que vão à frente, atrás e dos lados. Esses monitores cuidam de nós e sempre estão atentos a nós e nunca nos deixam a sós. Eles divertem-se, ganham autonomia. Nós poupamos em emissões de CO2 para o ambiente e, portanto, ganhamos todos. E poupamos também em circulação de tráfego. Como mãe, estou muito satisfeita com esta iniciativa. Aliás, apoio este projeto e, obviamente, quero que os meus filhos continuem, porque, para além de sentir a segurança, é uma forma de incentivar depois a mobilidade ciclável, que eu quero que os meus filhos andem de bicicleta, ou seja, contribuir para um ambiente um bocadinho mais saudável. Agora, com o ciclo expresso, a minha mãe nem o meu pai precisam de me levar para a escola nem de trazer. Eles acham essa atividade muito fixe, muito emocionante e gostam de levar. Em relação à segurança, é uma preocupação natural dos pais, mas, em primeiro lugar, nós vamos em um grupo, logo temos muito mais visibilidade, e, em segundo lugar, fazemos isto com maquinistas, que seguem uma série de procedimentos para garantir a segurança de todos. É um balanço muito positivo, ainda que no âmbito de um projeto piloto que abrange apenas três escolas do Conselho, mas que já nos permitiu alterar a modalidade de deslocação de dezenas de famílias no caminho da casa para a escola e da escola para casa, o que tem um efeito imediato no bem-estar, na autonomia das crianças que estão envolvidas neste projeto, mas também no ambiente e na poupança de emissões de CO2, o que se refeite naturalmente na saúde de todos nós.